Tá aparecendo, Walter? Tá, tá aparecendo. Isso aqui é o que, Walter? Me explica aí. Isso aí é uma pesquisa do CNPJ da Vasco da Gama S.A. do futebol, que é a Vasco S.A.P. Então ela tem o endereço na Rua General Homérico de Moura, 131, no bairro Vasco da Gama. E aí, vai baixando aí um pouquinho, aí você vê aí o risco de crédito. Ou seja, qual a possibilidade de alguém que for negociar com o Vasco fazer um mau negócio? 100%. O Vasco S.A.P. representa 100% de risco de crédito. É o Serasa que analisa isso, diz o seguinte, olha, você só deve fazer risco de crédito máximo. 100%, não tem como você marca 100%. Máximo. E a Serasa indica, se você for vender pra essa pessoa jurídica aqui, você vende com pagamento antecipado. Vende com pagamento antecipado. Aí ele explica embaixo, a pontuação enquadra-se em uma faixa que a empresa já possui algum problema no mercado. Para empresas com esse perfil de risco, é prática de mercado não conceder crédito a prazo, ou não fazer qualquer transação comercial a prazo. Ou seja, não paga. A Vasco S.A.P., a 777, que tem dinheiro pra caramba e tal, como a Vasco não vai cantar, é caloteiro a 100%. 100% caloteiro. Ô, Walter, e isso levando em conta que foi fundado em agosto do ano passado. Ou seja, não tem nem um ano e já tá assim. Agora, isso aí é interessante, olha. O controle... Aí, peraí, peraí. Vasco S.A.P. Aí, aí. O controle administrativo da Vasco SAF é do Luiz Melo, aí o CPF dele tá pagado e tal, e do Lúcio Barbosa. Agora, quem tem participação societária na Vasco SAF? A MJ4, consultoria empresarial limitada. Ela tem uma participação de 100%. A gente acaba de descobrir quem é dono do Vasco SAF. A MJ4, consultoria empresarial limitada, MEA. E quem é o dono da MJ4? Luiz Melo. Tá aí. Ou seja, o flamenguista é dono do futebol do Vasco. O Vaz Mongol merece. Quem não merece é o almirante. E aí, essa empresa, que tem muito dinheiro, tem quatro protestos. 15 do 6. Agora, 69 mil protestado, não pagou. 10 do 5. 302 reais. Os caras devem... Os caras têm um protesto de 302 reais. É como falou o Chicão, não tem dinheiro pra tinta. Pra tinta. Não tem dinheiro pra tinta. Pra tinta. 302 reais. Depois, 16 do 3, eles têm um débito de 692 reais. Que é aquele antigo, que eu apontei lá atrás. Eram dois. Aumentaram mais dois. Os de 692, 9.400, a gente já tinha informado aqui no... Eu informei no Chicão, uma live do Chicão. Uma live do Chicão. E agora, aumentaram mais dois. Peraí, baixei um pouquinho. Aumentaram. Um de 69 mil e um de 302 reais. Sendo que essa empresa, a Vasco Saf, com pouco tempo de formação, ela já tem duas execuções judiciais. Uma proposta em 29 do 6 e a outra em 7 do 6. É uma coisa... Tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. O Luiz Melo, o dono do Vasco Saf. Uma coisa que eu não estou entendendo é a seguinte. E os 30% do Vasco está onde? Do clube de regatas. Porque o clube de regatas Vasco da Gama tem 30% do Vasco Saf. Onde é que está? Isso que eu não estou entendendo. O que pode acontecer é o seguinte. Quando você se refere, quando o Serasa aí, quando você pesquisa o CNPJ do Vasco e ele apresenta participação societária, não pode baixar. Ele está apresentando a participação societária da Vasco Saf, que é o CNPJ que está sendo pesquisado. E quem tem participação societária na Vasco Saf? A MJK Consultoria Empresarial Limitada. Mito empresa. O capital social da MJK, se eu não me engano, é 10 mil reais. A gente tem isso aqui, né? Não, mas é só para explicar. Aí, eu me informo aqui que quem é o dono um dos acionistas, um dos sócios cotistas da MJK, o Luiz Mello. E o Luiz Mello tem 100% de participação na MJK. Então, o Luiz Mello, ele não é apenas diretor do Vasco. Ele é sócio, ele tem participação societária no Vasco Saf. Por isso que ele é demitido, né? Nunca vai ser demitido.